E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, toda segunda-feira eu trago casos criminais de qualquer lugar do mundo. Toda quarta-feira, casos criminais brasileiros. Então aproveita e já se inscreve, assiste o vídeo inteiro e comenta o que você achou. Aproveita também pra me seguir nas redes sociais, eu tô no Instagram, no TikTok, no Facebook. Todos os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. E é isso, bora logo pro vídeo. Antes de começar esse vídeo, já quero dizer que esse é um caso japonês. Então, eu não falo japonês, provavelmente minha pronúncia de algumas palavras não estarão certas, mas eu vou deixar aqui escrito pra qualquer dúvida. Futoshi Matsunaga nasceu em 28 de abril de 1961, na cidade de Kitakishu, lá no Japão. Ele era filho de uma família rica, seu pai era dono de uma loja de tatame, que é um tipo de esteira, né, utilizada por japoneses. E ao contrário de muitos criminosos, ele teve uma infância completamente normal. Ele era uma criança muito inteligente, ele se destacava na escola, ele era muito amado e muito mimado pela sua família também. E, inclusive, durante a escola, ele foi presidente de classe várias e várias vezes, justamente por se destacar mesmo. Ao mesmo tempo que ele era um aluno exemplo, ele mentia demais. Na verdade, um dos seus maiores hábitos, digamos assim, era aumentar as coisas. Além de que ele tinha um temperamento muito difícil, ele era sempre respondão demais, ele se estressava com qualquer coisa e já logo partia pra briga. Muitas vezes, ele era pego, inclusive, defendendo sua irmã mais nova, quando ela era alvo de alguma brincadeira, de valentões da escola, ou bullying, ou coisa desse tipo. Então, ele sempre ia na escola dela e arrumava confusão, sempre brigava com esse tipo de gente. Já na adolescência, ele foi transferido de escola, isso porque ele teve um relacionamento com uma outra menina, que era, inclusive, mais nova do que ele. E isso lá no Japão era uma coisa totalmente inaceitável. Então, ele foi transferido pra uma escola só de meninos, onde lá ele continuou mantendo ali sua fama de valentão, digamos assim, sempre arrumando briga, sempre envolvido com bullying e coisas desse tipo. Nessa época, também é dito que ele era muito encantador. Ele tinha um jeito muito galanteador com as mulheres, e ele teria tido pelo menos 10 namoradas nessa época. Quando ele tinha 19 anos, a família dele arrumou um casamento pra ele, e com essa mulher, inclusive, ele teve um filho. Porém, mesmo durante esse relacionamento, ele continuou tendo os seus relacionamentos extra-conjugais. E nesse mesmo tempo, em 1982, ele viu a foto da Junko Ogata, uma garota que já tinha estudado com ele no ensino médio, ele já a conhecia de vista, né, de foto, não tinha muito contato. Ele ligou pra ela, os dois começaram a conversar, logo se aproximaram bastante e entraram em um relacionamento. No começo desse relacionamento, né, até porque ele tava casado, ele era um sujeito muito doce com a Junko. Porém, isso logo foi mudando, ele começou a mostrar ser um homem extremamente frio, um homem extremamente violento. Inclusive, nessa época, ele começou a cometer pequenos delitos, e cada vez mais era considerado um jovem delinquente. Por conta disso, quando ele, então, resolveu que queria casar com a Junko, ele falou pra família dela, que pediu a mão dela em casamento, e logo a família dela não aceitou. Até porque sabiam que ele já tinha esse relacionamento com essa outra mulher, que ele tinha um filho, inclusive, e ele sempre dizendo que largaria ela pra ficar com a Junko. Como eu disse, ele começou a se mostrar um sujeito bem violento com a Junko Ogata, e é dito que em várias brigas, até mesmo quando eles namoravam ainda antes de qualquer coisa, ele xingava ela bastante, e ele, inclusive, apagava seus cigarros no seu peito e na sua coxa pra mostrar quem mandava ali, segundo ele. Quando a família da Junko tentou intervir nesse relacionamento, e disse que eles não se casariam, ele, então, resolveu dar uma espécie de resposta pra mãe dela. Ele chamou a Shizumi, que era a mãe da Junko, pra conversar em um local, em uma casa, que, na verdade, era um hotel. Chegando nesse local, então, ele a espancou e depois a estuprou. Nessa mesma época, ele montou uma empresa de futons, que é uma espécie de colchão usado bastante lá no Japão. Com o passar do tempo desse relacionamento, é dito que a Junko ficava cada vez mais triste. Antes de conhecê-lo, ela era uma mulher bem inteligente, muito ativa com as coisas, e ela foi ficando cada vez mais minguada, digamos assim. Inclusive, por conta dessa infelicidade, e por saber o que ele tinha feito com a mãe, como ela não conseguia sair daquele relacionamento, ela já estava ali presa, digamos assim, ela decidiu acabar com a sua própria vida. Porém, ela não conseguiu, porque ele chegou antes. Isso aconteceu em 1985, e mesmo assim, o Futoshi ainda conseguiu utilizar isso contra ela. Ele disse que a sua família a odiava por conta disso, que ela era uma vergonha para a família dela. Então, nesse mesmo ano, ele se separou legalmente da sua mulher, e passou a viver somente com a Junko Gata. Nesse mesmo ano, em 1985, ele comprou um prédio para a sua empresa, e aos poucos ele começava a mostrar que, na verdade, ele era muito pior do que todo mundo achava. Até mesmo com os clientes, ele não mantinha uma conduta, assim, exemplar, como algum vendedor. Qualquer cliente que reclamasse de seus produtos, ou que diziam que eram produtos ruins, ele espancava, e ele ameaçava até de morte, inclusive. E os funcionários da loja, por conta disso, começaram também a viver um baita de um inferno ali dentro. Isso porque os funcionários que não obedeciam as ordens do Futoshi, eram chamados até o terceiro andar do prédio, onde sofriam choques elétricos, torturas gigantescas, e até espancamentos. Obviamente, aos poucos, os funcionários começaram a ir embora do local. Em 1992, o Futoshi conseguiu, apenas fraudando, roubando, e por meio dessas chantagem que ele fazia, mais de 150 milhões de ienes. Por conta disso, ele e a Junko foram colocados na lista dos mais procurados do Japão. E, obviamente, eles tiveram que fugir. Nessa fuga, eles não tinham como se manterem, eles não tinham dinheiro, não tinham emprego, não tinham casa, não tinha nada. Então, primeiramente, o Futoshi fez com que a Junko pedisse dinheiro para sua família, isso, na verdade, em forma de 60 transferências no nome dele, para que eles conseguissem juntar ali alguns milhões de ienes e poder se reeguer. Mas, para o Futoshi, ainda nunca era o suficiente. Como eu disse antes, o Futoshi sempre foi um homem que atraía muitas mulheres. Então, quase que imediatamente, ele começou a usar isso a seu favor. Ele conheceu uma mulher próxima ao local onde ele morava, com a Junko, um apartamento. Começou a conversar, começou a seduzi-la. Inclusive, essa mulher era casada e tinha três filhos. Ela suspeitava que a Junko fosse mulher dele, mas, segundo o Futoshi, a Junko era apenas uma irmã mais nova. O seu poder de persuasão era tão forte que ele conseguiu convencer essa mulher a largar o marido e a ir morar com ele e com a Junko. Em setembro de 1993, já morando todos juntos, um dos filhos dessa moça morreu de circunstâncias misteriosas. Por conta disso, um pouco depois, os outros dois filhos foram morar com o pai. Durante esse tempo que ficaram juntos, o Futoshi conseguiu tirar da mulher pelo menos 11 milhões de ienes. E a Junko sabia de tudo e ela sempre fazia tudo o que ele mandava. Porém, em março de 1994, essa mulher descobriu que, na verdade, o Futoshi não era o que ela pensava que era. E, não aguentando tudo aquilo, ela acabou com sua vida pulando de um penhasco. Como não tinha nenhuma prova que ligasse diretamente o Futoshi a esse caso, passou despercebido e ele continuou vivendo sua vida com a Junko. Depois disso, eles se mudaram novamente para um outro local, um condomínio, onde, inclusive, a Junko teve um filho dele. Nesse local, ele conheceu O Kumio era um corretor de imóveis. Ele tinha 34 anos. Logo, ficaram muito amigos. Futoshi disse que participava de apostas, que sempre tinha o dom de descobrir qual era a resposta certa e ganhava muito dinheiro por conta disso. E sempre dizia que esse Kumio podia confiar nele, principalmente dando dinheiro nessas apostas, em apostas de cavalos, que ele sempre acertava. Por conta desses jogos, o Kumio acabou perdendo muito dinheiro e, por conta disso, a mulher dele decidiu, então, divorciar dele. E ela simplesmente falou, você vai embora dessa casa e você vai levar a sua filha. O Kumio, então, foi procurar o seu tão bem-sucedido amigo, Futoshi, que morava ali próximo dele. E o Futoshi, de prontidão, abriu as portas da sua casa para que o Kumio e com a sua filha ficassem no local. Porém, o que ele não contava era que o Futoshi sabia todos os seus podres ali. Ele sabia que o Kumio era envolvido com um desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro e decidiu, então, chantageá-lo. Então, o Futoshi manteve o Kumio e a sua filha trancados no quarto dele, onde, por diversas vezes, eles eram torcados com choques, tanto o Kumio, que tinha 34 anos, quanto a sua filha, que tinha 8 anos na época. Além disso, ele obrigou a garota a escrever uma espécie de carta dizendo que o pai a teria estuprado. Durante alguns dias, ele obrigou os dois, pai e filha, que eles comessem as suas próprias fezes. Em um certo momento, até obrigou a criança a morder o pai. Porém, pouco tempo depois dessa mordida, o Kumio já não estava aguentando mais os ferimentos, toda aquela tortura que ele estava passando e ele acabou falecendo. Isso aconteceu no dia 26 de fevereiro de 1996. Não satisfeito com aquilo, o Futoshi, então, convenceu a criança de que, na verdade, ela tinha matado seu pai. Inclusive, ele fez a criança desmembrar o próprio pai e, junto com a Junco, desovar o corpo, jogando em um mar. Depois disso, ela voltou para a sua casa, voltou para a casa do Futoshi, já que na cabeça dela, ela teria matado o pai, então, ela não ia ser aceita pela família. Naquele mesmo ano, ele conheceu e se apaixonou por uma amiga, inclusive, do Kumio. Então, ele logo se aproximou dela, ele começou a se gabar, dizendo que tinha se formado na faculdade de Kyoto, que era um homem muito bem sucedido. Essa mulher, ela também tinha uma filha pequena, inclusive, que foi junto com ela visitar o Futoshi na sua casa e, mais uma vez, elas duas foram pegas e foram mantidas em cativeiro. Nessa mulher, ele conseguiu roubar cerca de 5 milhões de ienes. Porém, infelizmente, essa mulher conseguiu se soltar de onde ela estava presa, conseguiu fugir, saiu correndo de lá e ela e a filha dela foram libertadas, inclusive, depois ela precisou ser internada em um hospital psiquiátrico. Pouco tempo depois, em 1997, a Junco já não aguentava mais nada daquilo, ela disse que ia trabalhar e ela não voltou mais para casa. Então, o Futoshi ligou para a família da Junco, que, inclusive, era uma família que tinha muitas propriedades, muitas terras ali no local, tinha dinheiro, então, ele aproveitou logo essa fuga dela para também chantagear a família. Então, ele disse que a Junco tinha ido embora e que a Junco era uma assassina e que se eles não dessem dinheiro para ele, ele ia falar tudo para todo mundo e ia acabar com a família Ogata. Ele conseguiu aproximadamente 60 milhões de ienes da família Ogata e fez com que eles fossem até sua casa e então manteve toda a família em cativeiro na própria casa. Nesse período, ele se fingiu de morto e por conta disso, a Junco voltou para casa e quando ela voltou, ela se deu conta de tudo que estava acontecendo. No local, ele estabeleceu ali uma espécie de punição para quem não cumprisse as suas ordens e essa punição era basicamente choques elétricos. Nesse local, ele inclusive abusou sexualmente da Rieko que era irmã da Junco. Ela era casada, o marido dela inclusive estava no local, o marido e os filhos. E além disso, ele começou a torturar tanto a Rieko quanto a Shizumi, a mãe da Junco, com choques elétricos em suas partes íntimas. O Futoshi então coagiu a Junco até que ela torturasse seu próprio pai, Takashi, de 61 anos. Ela teve que dar diversos choques elétricos até que ele não aguentou e ele acabou falecendo. Depois que ele morreu, ele fez a família inteira desmembrar o corpo. Em seguida, a Shizumi, ela continuou sofrendo diversos abusos sexuais até que a sua saúde mental começou a ficar totalmente fragilizada. Então, ele ordenou que a Rieko e o seu marido, o Kazuya, acabassem com a vida da Shizumi e em seguida também desmembraram o corpo. Por conta desses abusos também, de todos os choques que estava sofrendo, a Rieko começou a perder sua audição e então ele fez com que o Kazuya estrangulasse a própria mulher até a morte, enquanto a sua filha, que tinha 10 anos na época, segurasse o corpo. Isso aconteceu em fevereiro de 98. Após isso, a Junco e o Futoshi trancaram o Kazuya no banheiro onde ele acabou morrendo de fome. isso em 13 de abril de 98. Porém, ainda não era o suficiente para ele. Então, ele obrigou a Aya, a filha da Rieko, que tinha 10 anos na época, junto com a filha do Kumio que ainda estava lá, inclusive, e Junco a matar o outro filho da Rieko que tinha 5 anos na época, chamado Yuki. Isso aconteceu no dia 17 de maio de 98. No ano 2000, o Futoshi conheceu uma outra mulher e também coagiu com que ela se casasse com ele, seduziu como ele fazia com todas as mulheres. E aí, eu não entendi direito o porquê, mas essa mulher levou seus dois filhos que eram gêmeos até a casa do Futoshi. Ele disse que ficaria com as crianças e que ele precisava de pelo menos 20 milhões de ienes para cuidar das crianças. E essa mulher deixou a criança com eles e foi embora. Pelo que eu entendi desse caso, provavelmente ela também deve ter sido ameaçada de alguma forma. Em janeiro de 2002, a filha do Kumil conseguiu fugir da casa. Porém, ela foi encontrada logo depois e passou a ser torturada novamente com muitos choques elétricos. Tudo esse sofrimento aconteceu até março de 2002. Foram nove anos de tortura, nove anos de cárcere, até que finalmente a filha do Kumil conseguiu fugir daquela casa. Ela correu para a casa dos avós onde pediram ajuda, chamaram a polícia e então, obviamente, o Futoshi e a Junko foram presos. Já na prisão, a Junko confessou todos os crimes e durante o julgamento, a filha do Kumil que não teve o nome revelado, ela testemunhou contra os dois dizendo tudo o que teria acontecido. Ela tinha 17 anos na época. Ela disse também que a Ai, a outra criança que estava lá, a filha da Reiko, ela teria morrido devido aos choques dados pelo casal. Porém, segundo a Junko, não foi isso que aconteceu. Na verdade, a menina também ficou agida a estrangular a Ai até sua morte, mas provavelmente já tinha passado muito tempo e como ela tinha problemas muito sérios, mentais, devido ao tempo que ela ficou em cárcere, provavelmente ela não se lembrava ou rolou ali uma confusão mental. Quanto a garota, nenhuma acusação foi feita contra ela. A Junko confessou todos os crimes, disse tudo o que realmente aconteceu, enquanto o Futoshi jogou toda a culpa em cima da Junko, dizendo que todas essas mulheres, elas na verdade estavam criando histórias sobre ele. Nenhum dos restos mortais das vítimas foram encontrados, então, todo o julgamento foi baseado principalmente nas informações dadas pela filha do Kumil e pela Junko Gata. Em 2005, o tribunal de Fukuoka condenou os dois a pena de morte por enforcamento. Eles foram condenados por seis casos das sete mortes, isso porque a morte do pai da Junko não foi considerado um assassinato, já que ele morreu devido aos choques. A Junko teve a sua sentença mudada em 2007 para a prisão perpétua, já que na verdade ela foi coagida a fazer todos esses crimes a participar de tudo isso. E tanto as crianças da mulher quanto as crianças do casal foram libertados e foram inclusive levados para a proteção policial. O Futoshi ainda está vivo, tem 61 anos hoje e está aguardando a sua pena de morte. E é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse caso, é um caso bem pesado, mas não podia deixar de trazer por aqui. E se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, comenta o que você achou desse vídeo, segue nas redes sociais e é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau. Takashiji 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 Não consigo falar esse nome, Takashiji.